...títula, nove quilômetros... Aí, se... ...direto, tá entendendo? Fluindo. É, agora tá lento o tranço aqui. Acho que é para a saída da Dutra, né? Que merda! Oi? Ó, Celinha. Esse tranço aí de editar, é três horas agora, né? Sei lá, põe uns três e meia. Acho que de editar aqui... Mais ou menos. Mais ou menos. Não, deixa comigo. Parou essa tranqueira, parou o tranço. Oh, meu Deus. Aham. Mas não é fácil mesmo, não. Recalculando. Ele tá recalculando que eu tinha colocado ele pra casa. Ele tá aí pra ele. Não é. Eu fico puto da vida. Você vê, o ano passado eu... Eu cheguei aqui, era o quê? Três horas... Dois horas da tarde. Aí, pronto. É. Fica esse tempo todo no tranço. Eu passei uma hora e meia. Cadá 60. Daqui pra chegar na minha casa eu passei uma hora e meia. Cadá 60. Cadá 60. Aham. Tá bom, minha filha. Tá bom, tchau. Tá bom. Por Deus, tchau. É isso aí, galerinha. Boa noite aí pra todo mundo. Boa noite a todos. Galerinha do YouTube. Finish. Tá acabando mais uma viagem no Nordeste 2017. Foi bom, hein, velho. Foi bom pra caramba. Eu fui sozinho, eu e Deus. Minha família ficou em casa. Como eu falei pra vocês no... No vídeo demonstrativo, né? Nos preparativos que eu fiz. Mas eu tinha que dar um rolê lá em casa. Graças a Deus, tô muito feliz que minha mãe tá muito melhor. Tá? Fez uns exames nela. E viu que graças a Deus não era... Nada que... Uma dieta e um... Um bom repouso. Não... Não tem mais um bom tempo de vida se Deus quiser a minha mãe. E... Tô chegando mais tarde porque... Cheguei cedo. Cheguei nas três horas da tarde. Aí fui lá no... No Majoca. E na Celinha. No Mazinha e na Celia. Deixei umas coisas pra eles lá. Já aproveitei, já filei a boia. Chega tô aqui. Já tô doidinho pra chegar em casa pra tomar um banho. E capotar. Porque o meu já comi. Chega tô empanzinado. Sai louco. Chega. Chega. Aí pronto. Mas foi bom mesmo gente. Foi da hora. Foi legal. Chega. Chega. Foi bom pra caramba. Foi uma viagem assim meio que de última hora. Tá entendendo? Chega. Pedaço. Fui lá. Pedir umas férias emergenciais. A meu chefe. Pedaço. Aí o meu chefe foi lá no chefe nosso. Que é chefe dele também. E... Pedaço. Aí ele consentiu. E eu já... Como se digitaram. Já... Pedaço. Pedaço. Aí pronto. Aí ele consentiu a férias meu amigo. Foi só alegria. Eu devolvi ter minha mãe e tudo E vi minha família, vi meus filhos Vi meu neto, ainda que eu não tinha visto Ainda O Simone estava grávida dele Quando eu fui lá em 2015 E eu vi ele O Luiz Miguel Mais conhecido como Abu Essa foi boa, viu? Então Aí pronto, graças a Deus Correu tudo perfeitamente Tudo certinho E mais uma vez a vocês O meu agradecimento Por estar junto aí com a gente No Youtube A gente sempre interagindo, conversando Graças a Deus É bom a gente ter amizade A gente vai cultivando as amizades Vai cultivando as amizades e pronto A tendência é dar nisso aí Todo mundo Ser sequisto, bendito pelas pessoas E pronto, isso é ótimo E é isso aí, né? Vamos se preparar Vamos trabalhar mais um tempinho Vamos cuidar da vida Assim que Deus permitir novamente A gente vai dar outra volta lá no Nordeste E o resto, meu amigo É com Deus Pois é, muito obrigado a todos vocês O pessoal do Youtube O pessoal que é inscrito E os que não são inscritos Que estão se inscrevendo Obrigado aí pelo apoio Pela amizade Que a gente comece a fazer novas amizades Que os caras começam a interagir Nos vídeos Mas depois ele pega o Whatsapp Pede o Whatsapp Ou pega E daqui a pouco o cara Tá trocando ideia com você Isso é bom, né? A gente vai fazendo novas amizades E conhecendo novas pessoas Isso é ótimo E é isso aí, gente Todo mundo quer tanta gente, cara Porque se a gente for citar nome aqui Aí chega Aí vão dizer que você cometeu injustiça Porque a gente conhece Eu conheço muita gente, cara Conheço de um todo Então o que é que acontece? Eu não conseguiria falar o nome de todo mundo E se deixasse de falar o nome de alguém Aí a pessoa podia se achar injustiçada Isso eu não quero O que é que eu tô meio afônico, cara? E... Como é que é que é isso? E é bem por aí Mas é o seguinte Um abraço pra todos Entendeu? Pra todos, todos Sem exceção Sem fazer exceção a ninguém Tá bom, gente? E vamos tocar o barco Tá bom? Atenção Semáforo Deus abençoe a todos vocês Semáforo com câmera Que Deus ilumine aí a vida E o caminho de todos vocês Ilumine a saúde Ilumine a vida Ilumine a saúde Ilumine tudo de bom que tem na vida de vocês E dos familiares de vocês, tá bom? Lombada Fique com Deus aí Um abraço pra todo mundo E até a próxima, se Deus quiser Tá bom? E é isso aí Lombada Já estamos chegando aqui em Caracas City Em Carapicuíba City Beleza, galera? É isso aí Falou, gente Um abraço Tchau Vou deixar o vídeo rolando aí Mas depois eu faço Eu faço o corte Ninguém quer farol ver farol fechado Tchau